A posse da nova diretoria da CDL aconteceu em uma solenidade realizada na noite da última sexta-feira em Nanuque. Empresários e lojistas da cidade acompanharam a cerimônia. Representantes de instituições financeiras, da OAB, da Polícia Militar e de instituições religiosas foram convidados para participarem do evento. O ex-presidente da CDL e Associação Comercial Empresarial de Nanuque apresentou à nova diretoria uma prestação de contas dos trabalhos realizados. Essa nova diretoria fará também um trabalho belíssimo. Eu tenho a certeza que isso vai acontecer e que o nosso CDL vai só ficar cada vez mais forte, porque nós precisamos desse movimento logístico, dessa verdade, dessas coisas que andam acontecendo não só em Nanuque, não só no nosso município, mas no nosso estado e no nosso país. O secretário municipal do meio ambiente representou o prefeito municipal de Nanuque na solenidade de posse. A gente espera um resultado de parcerias com o executivo municipal. O prefeito Nidia Alves de Brito está aberto a todo momento. Foi dito aqui que ele nunca deixou as portas abertas do seu gabinete para atendimento e entendimento com a entidade, através do seu presidente Carlinhos. E o prefeito está aí contando com a colaboração e o desempenho de todos os associados, principalmente da diretoria do CDL, da Associação Comercial, para que nós possamos alavancar o progresso da cidade com muito carinho, muita determinação, e para que nós possamos alcançar tudo aquilo que a gente almeja. As eleições aconteceram no último dia 14 de abril. Gleusa Ramos, que foi candidata única, vai ficar à frente dos trabalhos da Associação Comercial e Empresarial de Nanuque e CDL nos próximos dois anos. Hoje eu vivo a grande expectativa de trazer para essa casa o logista de Nanuque. Ele precisa entender que sozinha a presidente não vai desenvolver nenhum trabalho. E junto nós seremos bem mais fortes e estaremos assim mostrando aos logistas locais que nós podemos.